Agora, no momento das comissões, eu vou conversar com a advogada doutora Carol Dotti, que está à frente da Comissão das Pessoas Idosas. Olá, Carol, tudo bom? Tudo bom, Serginho. E você? É sempre um prazer estar por aqui contigo, viu? Obrigada. Carol, que já conversamos em outras oportunidades, outras comissões que você já estava aqui em frente, não só da Comissão do Idoso, mas você teve alguns caminhos aqui dentro da OAB desde que começou a advogar e tudo mais. Galgou alguma... sempre a gente esteve conosco na subsessão, na outra gestão, agora de novo, e ela está agora à frente da Comissão da Pessoa Idosa. Já teve antes, né, Carol? Já, já tive na gestão de Julião, de 2018. Já teve antes e ela vai explicar para a gente a importância de zelar para os idosos, anos. Na verdade, a vida ela é... nós temos um começo, um meio, nós temos um fim, mas somos todos, estamos no mesmo carro e são momentos da vida distintos, né, e temos que zelar por esses momentos. E a Carol está aqui, é falar da Comissão, o que a Comissão tem feito, quais são os planos, anos, enfim... como que está? Acho que o primeiro grande projeto que a gente fez nesse ano de 2022 foi o lançamento da cartilha para as mulheres de 60 a mais na Universidade Santa Cecília, porque eu vi realmente a necessidade no mês de maio da mulher. Eu vi que a gente tinha, talvez, esquecido de dar uma priorizada também para a mulher de 60 anos, porque hoje o cenário do país, ele mudou. Antigamente, a mulher chegava com 60 anos e ela continuava, talvez, em casa. Hoje, com os filhos crescidos ou com os netos crescidos, elas voltam para o mercado de trabalho. Então, eu senti essa necessidade de também poder orientar a mulher com mais de 60. Quais são os direitos dela quando ela volta para o mercado de trabalho ou aquelas que já estão no mercado de trabalho. Então, justamente, a cartilha, ela foi feita nesse sentido, para a gente orientar a mulher com mais de 60 anos. Eu acho que não só a mulher de 60 anos, mas também a mulher de 20, 30, 40 anos, 50 anos, porque a gente começa a pensar em longevidade, deveria, pelo menos, quando a gente é mais novo. Para a gente, talvez, ter uma saúde melhor no futuro ou poder ter... chegar na terceira idade com mais... com mais tranquilidade, a gente deveria pensar quando a gente está... quando a gente é mais novo. E, talvez, por isso que o Rafa me manteve, o presidente Rafael Meirelles, me manteve na diretoria da comissão, justamente por isso. Embora a expectativa de vida, ela tenha aumentado, ainda que diante da pandemia, a medicina também evoluiu. E essas classificações, eu acho que daqui a pouco vão passar por alterações, porque você vê pessoas com 60 anos, estão... não vão for correndo maratonas, e 70 anos, e 80 anos, hoje a expectativa de vida, quando você imaginava 45, 50 anos, antigamente, e as pessoas... em razão de várias questões cosméticas, medicinais, ou seja, hoje a expectativa aumentou muito, mas o mercado ainda não entende isso. A vida útil, seja para o advogado, seja para quem tem uma carreira dentro de um setor privado, mas numa empresa, parece que depois o serviço prestado, pum, vai embora. E aí, parece que não presta mais, né? É, justamente. Eu acho que é por isso que eu cheguei numa sexta-feira à noite em casa, e... depois de ter ido para um dia de fórum, eu senti essa necessidade de a gente ter... de ter essas pessoas no evento também, né? De a gente poder orientar essas mulheres também. Então, essa cartilha, ela foi feita rápida, mas com muito carinho, o lançamento foi no Santa, e... eu acho que a gente já tem tendo... tendo bastante retorno, inclusive em downloads pelo site da OAB, é... tem sido bastante procurado. É... a procura, na verdade, hoje... a integração tecnológica, hoje ela avança, atende a todas as idades, principalmente a pandemia fez com que pessoas mais... mais velhas consigam dominar, precisavam pedir comida e tudo mais. Então, é... isso é bom para o mercado de trabalho, até para o advogado, para a advogada, porque ele hoje, ele pode voltar... Eu lembro que quando entrou o processo eletrônico, muitos advogados se aposentaram porque não sabiam. E hoje há uma integração, quase dez anos depois, há uma integração entre os advogados... Quem não sabia mexer, hoje já está se virando e prolonga a vida do advogado. Então, é importante isso, né? Até um projeto dessa gestão, agora, do Rafael Meirelles, de fazer um centro digital voltado para o idoso, que já era, inclusive, já um projeto que a gente tinha na outra gestão, até para dar cursos, para trazer esse pessoal para a inclusão digital, que a gente precisa disso, saber mexer nas redes sociais, saber mexer no WhatsApp, postar uma foto no Instagram, postar uma foto no Facebook... Então, também é um interesse da comissão fazer cursos nesse sentido, para incluir o pessoal da terceira idade no meio digital. É, eu acho que até o nome está errado. Deveria ser a comissão das pessoas mais experientes. O idoso dá uma conotação que, para mim, não me agrada, não seja... Não, não agrada. Não agrada. Eu acho que as pessoas experientes contribuem até fechar os olhos. Então, nós somos aí uma... Vivemos, mas parece que a sociedade coloca quem é produtivo, quem não é produtivo, o que presta e quem não presta. É uma coisa que você tem que mudar também. Se está mudando tanta coisa, o discurso está tão evolutivo também, porque... Entendeu? Por que separar? Então, eu acho que é importante a comissão contar com advogados novos, que possam mesclar com pessoas experientes aí, para dar... Entendeu? Para a integração e interação dentro do mercado de trabalho que continua. Então, é muito importante isso. Eu acho que o trabalho tem que ser louvado, porque realmente as pessoas experientes trazem... Agregam muito. Porque eu estou vendo muitos jovens advogados, com muito gás, mas nada como uma experiência para determinar o caminho. Então, eu acho importante isso. A experiência ainda... Ainda não. Ela faz o diferencial, né? Total. Total. A experiência, ela é muito mais que o diferencial, né? A gente tinha que saber escutar um pouco os mais experientes, digamos assim. É... No Japão é assim, né? Quando a gente é jovem, a gente consegue... A gente tem a chave para tudo, a resposta para tudo. Mas nem sempre é assim. O jovem vem com muito vigor, muitas ideias, mas, às vezes, os atalhos aí, os experientes é que determinam... Vou falar, olha... E é importante também, porque, embora a advocacia hoje esteja muito voltada para o jovem, as pessoas experientes fizeram a advocacia e ainda continuam trabalhando. Então, essa integração é importante. E é importante ter atividades também para ninguém ficar parado, né? Falar, olha, eu não presto mais. Então, por isso que é importante. Você está falando da cartilha, palestras e tudo mais, né? Eu acho que na classe que a gente... No meio que a gente vive dos advogados, o advogado nunca para de trabalhar, né? Então, talvez seja uma dádiva que a gente tem aqui os advogados. Os médicos também, dificilmente, param de advogar. Logicamente, talvez só os cirurgiões que não, porque são instrumentistas, né? Mas, assim, graças a Deus, a classe de advogados, ela continua perpetuando até nos mais experientes. É, mas é que a tecnologia, por isso é importante a integração, ela ceifou muita gente de se manter ativo porque não conseguia dominar. Então, é importante trazer as pessoas, mostrar, ensinar para que eles continuem a sua vida profissional mais tempo, se estendam mais tempo, né? Mas eu acho que a OAB, ela acabou se antecipando um pouco quando colocou o centro digital, né? O de apoio digital, né? Mas precisa de mais divulgação porque tem gente que não se acha... Ah, precisa! Obviamente! Tem gente que não se acha... É... Meu pai, por exemplo, faz petição aí, ele escreve e dá para alguém porque... É... Ele falou, ah, vou fazer isso aqui. Ele não parou de advogar, mas porque tem uma equipe lá que pode trabalhar. Mas tem gente que acaba não se sentindo à vontade. Então, ainda, né? Aqui é um período de transição. Embora venha... Tinha visto muitos advogados, vieram desde que o Rodrigo... O Julião colocou aquele... A sala disponível para ensinamento e tudo mais. Mas ainda... Ah, não, ainda! A gente está causando, né? É, e por isso que essas ações da OAB são importantes para chamar... É, porque já dominam o Instagram. Então, chamar... Chamamento nas redes sociais é importante. E o importante também é o trabalho que você faz aqui à frente... Na Comissão das Pessoas Idosas ou Pessoas Experientes. Eu quero te agradecer, Carol, e também... É... Depois deixar que você faça um convite aí... As pessoas para participar da comissão, né? É... O meu convite é uma súplica. Porque, assim, a gente não... Por mais os nossos esforços da comissão, da gente ter... Sempre ter membros, o pessoal ainda... É uma comissão que ainda, infelizmente, talvez não tenha... A quantidade de membros que eu desejaria. É... Tanto de pessoas mais experientes, como de pessoas idosas. Então, para a gente ter um... Um futuro... Uh... Mais longevo, a gente precisaria também de ter mais jovens. E os mais experientes também teriam que estar com mais força na nossa comissão. Mas porque a gente precisa dos conselhos deles. Sim. Então, a minha... É... É uma súplica que eu faço. A gente tem Instagram. É... CDPI OAB Santos. É... A gente tá lá. A gente posta sempre as novidades que tem na comissão. E eu peço por gentileza, se vocês tiverem alguém interessado, mandar um e-mail para as comissões daqui da OAB Santos. Que, obviamente, a gente vai receber sempre de braços abertos. Tchau. 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 Tchau.